O pulso, ainda pulso O pulso, ainda pulso Peste bubônica, câncer, pneumonia Raiva, rubeula, tuberculose, anemia Dantorces de circose, cachumba, difteria Encefalite, faringite, gripe, leucemia E o pulso, ainda pulso O pulso, ainda pulso Tupatite, escarlatina, estupidez, paralisia Toxopramose, sarampus, fisofrenia Púlcera, trombose, copeluche e hipocondria Sífilis, ciúmes, asma, claptomania O pulso, ainda pulso O pulso, ainda pulso Assim Teumatismo, raquitismo, cistite, disritmia Hérnia, pesiculose, tétano, hipoclesia O celoso, terniclipóide, altera esclerose Que eu via Catapara, curva, cari, câmbra, lepra, rapazia O pulso, ainda pulso Ainda é fogo É fogo Ainda pulso Ainda é fogo Fogo É fogo Ainda é fogo Ainda é fogo Obrigado.